Foi graças ao trabalho da pastoral carcerária que Antônio mudou. Assim que pagou a pena e saiu do presídio, sentiu que teria um futuro diferente. Antônio hoje é chefe de cozinha e serviço não falta para ele. Eu não tinha esperança, não tinha conhecimento da palavra, entendeu? E foi lá, foi lá que a palavra entrou no meu coração e eu busquei essa mudança e quando eu saí, já saiu uma pessoa renovada. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, 759.518 detentos, de acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional. A pastoral carcerária católica atua nos presídios de todo o país, com a missão de valorizar, de acreditar no ser humano e de levar a esperança. A sacada de escritura no versículo 36 do capítulo 25, né? Estive preso e me visitaste. É a inspiração divina do dom que cada um de nós da pastoral carcerária recebemos. A pastoral carcerária aqui em Sergipe já completou 34 anos. Nesse período, milhares de pessoas já saíram do sistema prisional, pagaram suas penas e na hora de encontrar um emprego aqui fora, se deparam com a triste realidade. Poucos empresários apostam nessa mão de obra. Por isso que o trabalho da pastoral continua quando a pessoa sai do presídio e precisa ser ressocializado. Algumas empresas parceiras já estão apostando na ideia. A gente tem um convênio com algumas entidades aqui no estado de Sergipe, como por exemplo a própria Embrapa, como a Secretaria de Meio Ambiente do município, a Secretaria de Esporte, Lazer e Educação do estado. Então a gente tem egressos através desse convênio trabalhando nessas entidades. O bom exemplo dos agentes da pastoral inspirou jovens católicos no projeto Magnífica. Mais de 40 deles visitam os presídios de Sergipe, levando a palavra de Deus para os internos. Lana afirma ter percebido a existência de Deus quando visitou o presídio pela primeira vez. Toda primeira vez que a gente vai tem aquele medinho pelo julgamento da sociedade, né? Mas todas as vezes que a gente entra a gente é extremamente bem recebido. Eu digo que foi dentro do presídio que eu conheci Deus, porque eu lá eu via e eu conseguia abraçar e olhar para Deus. Porque é isso, eles têm tanta sede de Deus, de uma palavra de confiança, de carinho que eles não têm lá dentro. E que eu tenho certeza que Deus se faz lá presente através da gente, mas principalmente deles. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto